Bem, quando chegamos aos estúdios do Projac, o ensaio já corria solto. A língua que eu falo vai se falar pra mim desde pequenininho. Tá certo. Tá certo, então vamos organizar. Vamos lá. E é isso aí. No intervalo aproveitamos pra dar uma explorada no Hotel Maravilha, que na verdade é o prostíbulo onde Hilda Floracão se instala depois de abandonar a alta sociedade. Por falar nisso, onde se esconde o furacão Ana Paula Arósio? Tudo bom. Estou enrolando os cabelos de Hilda aqui. Tem que tirar o bob. Na verdade eu estou trevendo, né? Porque eu vou ter que fazer isso na próxima cena, mas eu sou péssima cabelinha. Aqui é o quadro da Hilda. E aqui que ela fez todo o teatro dela, né? Pra seduzir as pessoas. Aqui a Hilda se arruma. É uma boa parte, porque a Hilda vive arrumada. E ela se arruma pra cada homem. Então todo homem que entra, com cada cliente, ela para pro mundo, daí se arruma de novo, se ele compõe e recebe todo o cliente como se ele fosse o único homem da vida dela. Porque esse é o grande charme da Hilda. Bem ciumada, a Camélia Leonora também fez questão de levar a nossa equipe até seu quarto. Uma boa. Vamos entrar pela porta dos fundos. Eu estou numa felicidade, porque parece que eu estou dentro de um filme. Isso de um lado, quando eu entrei aqui no cenário, parece que a gente entrou realmente dentro de um filme. Aí eu fui ver o meu quarto. Bom, gente, eu faço quase a década de 50. E eu vendo aquelas coisas, deu pequenininho, o relógio, comecei a chorar. Cada objeto, eu vi o armário, o armário dos meus pais. Aí eu fui me identificando com aquilo, como pessoa, como personagem dentro daquele universo. É muito emocionante. E eu nunca ninguém deixou a gente. Foi só essa mulher chegar para mais... A minissérie Hilda Furacão está prevista para entrar no ar no final de maio, dentro da programação de 98. Hilda Furacão é uma história genial do Roberto Drummond, adaptada brilhantemente pela Gloria Pérez. Eu estou muito feliz em fazer, porque é uma história que fala do momento do Brasil. É uma personagem rapidamente carismática. É uma história de ação, é uma história de dramatização interessante. Tenho certeza que ela vai cair no gosto do público. Não, não. Isso para mim não é novidade nenhuma. É mais.